A seleção brasileira se preparando para a Copa do Mundo Sub-17. Dos três rivais da primeira fase, Eslováquia, Honduras e Emirados Árabes. Na sua opinião, qual dos três merece mais cuidado para a seleção brasileira? A estreia na Eslováquia tem que entrar bastante atento. Nós já vimos no vídeo, uma seleção boba, temos que entrar focado e poder mostrar o nosso futebol, que é o futebol alegre. E com relação a essa preparação, em que aspectos a seleção brasileira vai evoluir com relação ao que mostrou no sul-americano no mês de abril? O nosso ataque tem que ficar bastante atento, que é um ataque rápido. No meio do campeonato, a gente vai ver o que vai dar, que o nosso ataque é muito bom, tem que ter bastante atenção. E quais os pontos fortes da equipe do Brasil? O Brasil é do meio campo para frente, meio campo para o ataque, muito, muito veloz e com troca de passos muito rápido. E o Caio Rangel, quais os pontos fortes do Caio Rangel para esse Mundial Sub-17? Ele gosta de jogar aberto, veloz, habilidoso e tem uns dribles que os adversários não conseguem entender. E o Caio Rangel, quais os pontos fortes do Caio Rangel?